Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Liz e você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. Se é a primeira vez aqui, já clica nesse botãozinho pra se inscrever, também deixar muito like e não esqueça de deixar o sino das notificações, a opção todas ativado, pra você não perder nadinha de nada que eu postar por aqui, combinado? Então, está certo, as minhas amigas, meus amigos da casa, aquele abraço todo especial. E, gente, para tudo, porque hoje é aquele dia maravilhoso que eu gosto de vir aqui mostrar pecinhas novas pra vocês. Exatamente, está saindo aqui mais um modelinho de tapete lindo, fácil, rápido, econômico. Eu não sei, eu acredito que não tem na plataforma assim dessa forma, tá? Mas se tiver, deixa nos comentários pra me dar os créditos, gente. Eu peguei um tapetinho bem velhinho que eu tenho aqui em casa, já há bastante tempo, que tem essa parte oval, que vocês vão ver que é uma parte oval bem diferenciada. E surgiu umas ideinhas aí, saiu essa peça bem lindinha. Mas só vou postar a videoaula, gente, se vocês comentarem bastante que querem. Porque não está compensando muito a gente fazer a videoaula, não. A gente faz a videoaula, daí vocês não vêm fazer, vocês não visualizam. Então, eu mostro a peça pra vocês, se tiver bastante comentário pedindo a videoaula, dizendo o que querem, que gostou, eu trago a videoaula amanhã pra vocês, logo em seguida eu já trago a videoaula pra vocês. Porque ele é bem prático, ele é bem fácil. E eu fiz ele em duas cores, tá? Pra vocês terem ideia aí de como ele será em outras cores. Mas, se caso nenhuma dessas cores que eu te apresentar aqui te agradar, você imagine essa peça naquelas cores que você adora. Eu tenho certeza que você vai gostar do resultado. Vamos começar pesando, por isso que eu já estou com a balança aqui, tá? Gente, sempre lembrando que o meu canal tem o apoio importantíssimo da loja Vera Cruz Aviamentos. É uma das melhores lojas de Florianópolis e região, tá, gente? São duas lojas, uma na frente da outra, né? Dois prédios aí, uma só de artesanatos em geral e uma só pro nosso crochê e nosso tricô. Então, se você vira Florianópolis ou se você mora em Florianópolis, passe lá na Vera Cruz Aviamentos que você vai se encantar. Além de ter todo o material pro seu artesanato em geral, gente, ainda tem um ótimo atendimento. As meninas lá são maravilhosas pra te atender. Então, eu vou ligar minha balancinha aqui e eu vou mostrar o peso dele e já abro ele pra vocês. Gente, pelo tamanho que ele ficou, ele tá super econômico. Eu usei a agulha número 3,5 e aqui são fios de ordem 6, tá, gente? 100% algodão. A única cor que não é algodão aqui, a única parte que não é algodão é esse chocolate aqui, tá, gente? Que é pouquíssimo. O restante é 100% algodão. Então, agora, gente, eu vou mostrar pra vocês ele aberto e a gente já fala do tamanho, tá bom? Então, gente, eu vou começar falando desse bico, tá? Esse bico aqui é bem simples, eu acredito que já tem bastante. Claro que eu dei minhas modificadas, diminui o tanto de pontos altos aqui. Aqui é ponto baixo, tirei um pouco dos picôs, deixei ele um pouquinho mais leve, né? Não deixei ele tão carregado de pontos. Então, sem nenhuma novidade aqui. Aqui, a nossa parte reta também é aquele famoso bloquinho, né, de três pontos altos pulando duas correntinhas. Então, onde que tá o diferencial desse tapete, Liz? Tudo muito simples, tudo já muito visto na plataforma. Eu gostei do diferencial na parte oval, gente. Olha que lindo que ficou essa parte oval. Eu achei bem legal e já tenho outras ideias pra essa parte oval aqui também, tá? Eu achei que deixou ele bem requintado. Falando em requintado, gente, eu não tenho nome pra esse tapete ainda. Então, se você tiver alguma sugestão de nome pra ele, eu aceito. Olha só. Eu acho que ele ficou um tapetão oval muito chique, né, gente? Ao mesmo tempo que ele é econômico, ele não perdeu a beleza em nada. Ele tá muito estiloso, muito bonito, muito requintado. Não posso ficar elogiando muito, né? Porque senão vão dizer que eu tô puxando lenha pro meu assado. Mas tá bem lindão, olha aí. Você acha que combina com que nome? Deixa aqui nos comentários pra me ajudar aí a escolher o nome pra ele. Então, nessas cores, essa cor aqui é a cor cru, né, ou a cor natural, vermelho e chocolate. Só que esse lote de chocolate, ele veio um pouquinho mais clarinho, tá, gente? Ele tá quase um castanho, assim, tá bem lindo, mas não tá na cor normal do chocolate. Eu usei sobrinhas, tá, gente? Vocês viram o peso dele? E eu acabei de colocar a fita métrica aqui. Se eu esticar um pouquinho o bico aqui, ele fica 80 centímetros por 50 de largura, tá, gente? Eu tô segurando aqui a câmera com a mão, não sei se eu vou conseguir colocar a fita. Então, olha só, dei um jeitinho e posicionei a minha fita métrica. Olha só, 80 centímetros de comprimento bem grandão. Por isso que eu te falei que ele é econômico, você viu o peso lá? Então, ele é bem grande de largura também, tá, gente? Eu costumo fazer 45 de largura. Esse aqui ficou um pouco mais do que o normal. Ele ficou 50, se eu esticar ali o biquinho, ele fica 50 e um 52 de comprimento, ó. Com a fita bem soltinha aqui em cima, ó, 50 centímetros. Tamanho maravilhoso. Gente, eu coloquei aqui na minha mesa, eu tirei o porcelanato que fica aqui em cima, tirei todos os forros pra poder valorizar mesmo, né, essa paleta de cores. E vocês conseguirem ver, porque eu tô gravando agora já de tardezinho aqui. Já tá tardinha, o sol já tá se pondo, tá bom? Tô na luz artificial, então não tá pegando bem certinho a tonalidade da cor dele. Mas, fala sério, gente, tô apaixonada, tô apaixonada. Minha etiqueta eu ainda não preguei, também tô decidindo se eu vou colocar essa aqui dourada, ou se eu vou colocar caramelo ou anude, tá? Então, ela tá soltinha aqui, mas você que gosta de etiquetas, dá uma conferida lá no Malagabia Oficial, que as minhas etiquetas personalizadas são todas de lá. E, gente, como eu prometi pra vocês, agora eu vou mostrar ele em uma outra cartela de cor, bem diferente dessa. Vamos ver aí qual dos dois que vocês mais vão gostar. Então, gente, olha só ele. Praticamente em uma cor só. Eu coloquei ele aqui na minha mesa da cozinha, porque lá naquela mesa daí essa cor não fica tão legal. Então, eu trouxe pra cá. Amanhã, durante o dia, eu prometo fazer bastante videozinhos deles e postar lá no Instagram, arroba treco, estarecos, underline, pra você ver mais em tempo, mais em... o mais real possível a cor, né? Mas eu sei que é o mesmo vermelho que tá sendo trabalhado lá no cru, só que aqui ele é o verde água, tá, gente? E essa aqui foi minha peça piloto. Então, ele tem algumas diferencinhas daquele que eu mostrei pra vocês agora, que eu adaptei na videoaula, tá, gente? Eu achei melhor. Então, alguma coisinha tem de diferente, mas é mínima. E principalmente aqui, na parte oval, pra ele não ficar levantando. Esse aqui eu achei que ele ficou muito... Ele ficou bom, ó. Ele tá bom, mas por um pouquinho a mais ele repuxa, ó. Então, eu dei uma trabalhadinha naquela peça crua que vocês viram agora ali na outra mesa, tá, gente? Então, deixa pra mim nos comentários qual é a cor que você mais gostou, o que você tem de sugestão de nome. Fala pra mim se é exagero da minha parte ou se ele tá bonito mesmo. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito mesmo que vocês gostem, que vocês queiram a videoaula. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, verifica. Dá uma olhadinha se o botãozinho ainda tá vermelho, é porque você não está inscrito ainda. Clica ali, deixa o sino ativado, porque sempre teremos novidade por aqui e você não quer ficar de fora dessa, né? Um beijo bem carinhoso no seu coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!